Eu acho que ela não gostou muito do dela, mas em compensação, meu... Como vocês estão? Vou começar uma make aqui, que hoje eu tenho um evento. E eu ia começar pelos olhos, né, que eu costumo começar pelos olhos, mas não tá aceitando. Inclusive, tem, tem, mas não tá aceitando nada. Ficou até um pouco mais vermelha, eu optei em, tipo, não forçar. Querendo os pais, terminar toda a maquiagem, chegar no evento, meu olho inchar, né. Então, não quer aceitar a maquiagem, tá tudo certo. Vou tentar fazer um truque só num cantinho dos olhos e colocar uns cílios, não sei. Já dei essa dica pra vocês, né, de passar o iluminador antes da base, um iluminador líquido. Aqui, ó. Que ajuda a minimizar a olheira. Tô aproveitando pra testar, que dizem que se passa primeiro o corretivo mais escurinho, assim, antes, fica bom. Não sei. Vou testar se der certo, se não der certo, a gente... Passar esse da Visela. Normalmente, eu passo o primeiro claro, né, mas... Gotinhas de blindagem, Visela também. Vou colocar direto na... Na base, hoje. Só duas gotinhas. Alexa! Tocar! Para, por quê, filha? Só porque tá chovendo, não quer trabalhar hoje. Bom, mas vai dar certo, né? Se der, vocês vão ver. Se não der, vocês vão ver também. Eu quero ver como é que eu vou fazer com essa pálpebra. Se é sus! Tá parecendo que eu fiz aquele... Sabe quando pega o blush e passa assim, ó? Vou tentar só um pouquinho, assim. Porque tá mais num cantinho do olho, né? Olha... Tá na hora de almoçar, tá na hora de comer, com legumes e verduras, vamos lá! Mamãe, eu quero brócolis. Tudo fica mais gostoso quando tem brócolis. Mamãe, eu quero brócolis. O verdinho gostosinho que faz bem. Boa tarde, meu povo. Praticamente não apareci por aqui hoje, né? Dando um pulinho ali na obra. Leandro da Marcenaria não acordou muito legal hoje, não veio. Mas o pessoal tá lá mexendo com a iluminação. Vou dar um pulinho lá pra dar uma conferida, né? E a Friaca aqui em São Paulo continua, hein? Comprei uma fechadura eletrônica aqui, ó. Mas o cara cobrou muito caro pra instalar, né, Felipe? Você manja disso aí, Felipe? Rapaz, não. Vamos. Vai comigo. Entra no barco. Vamos ver se você vai dar conta de instalar esse trem, cara. Essa porta aí, ela é meio periplética, viu, bicho? Olha aí, olha aí. Ela é meio embaçada essa porta aí. Rapaz. Mas vamos ver se você vai dar conta. Vamos com tudo. Eu confio em você. Bora. Eu confio em você. Bora, Bíblia. E não é que os caras deram conta, meu amigo. Ó. Ó. Que isso, hein? Abriu, meu amigo. Funcionou, cara. Vocês deram conta mesmo. Que que é isso, hein? Toma. Tchau! Tchau. E aí, Gabal. Tchau. E aí, Gabal.